Salve rapaziada do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Bancas Gamer Trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal, então bora lá! Bom pessoal, nós aqui hoje estamos de família Giga, certo pessoal? E aqui o nosso filhotinho, o Spartan, olha só o tamanzinho que ele nasceu O cara está um dedo, está minúsculo, ele está muito pequeno em comparação a gente Mas é isso aí, vamos cuidar dele aqui e bora que bora Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber as notificações dos novos vídeos Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se não for inscrito Então, vamos nessa! Agora eu estou tentando entender como é que o Spartan nasceu branco Ó, pulou a cerca Não, os dois pulou a cerca, né? Alguém trocou o ovo aqui, não é possível O ovo rápido trocou o ovo aqui, botou um ovo diferente Né, mano? Por isso que eu agora não virei Será que é porque a minha skin é padrão, daí sei lá, ele nasceu branco? Sei lá, mano, eu sou negão da cara preta aqui, velho O cara nasceu branco Estou tipo o saci aqui, velho, o cara nasceu o albino Bom, né pessoal? Como vocês podem ver, tá eu aqui cuidando do filhote junto com o PDN Manda um salve aí pra galera, PDN Salve galerichinha dele aí, YouTube Bom, pessoal, pra quem não sabe, o PDN, ele tem um canal no YouTube, tá? Que chama Pedro PDN, vai estar aqui na descrição desse vídeo, certo? Sigam ele lá, tá? Bom, pessoal, se vocês também não conhecem o Spartan, tá? Sigam ele lá no canal dele, o link também vai estar aqui na descrição do vídeo Bom, a gente tá aqui cuidando dele, ele tá ficando de noite, certo? O Ninhozinho tá aqui Cadê ele, mano? Ele é tão pequeno que eu não consigo nem ver ele na câmera, velho Ele tá aqui crescendo, o Ninho tá com comida aqui, tá suave, tá tranquilo aqui Estão sem maiores problemas por enquanto, mas certeza que alguma coisa daqui a pouco vai aparecer, velho Mas é isso aí, vamos dar continuidade aqui, mano Bom, né pessoal? Passou a noite aqui, certo? E o nosso filhotinho já tá bem grandinho, né? O Spartan já tá bem grandinho Ele já vai poder crescer aqui A gente já vai ensiná-lo a caçar, né? Tem dois avaceratops ali E a gente vai ensinar ele a caçar, velho Ó, cresceu aqui Cê aí, galera? O filhotinho já cresceu Tá ligado? Agora vamos ensinar ele aqui a caçar Venha, filhote Cadê a mãe, PDN? Meu Deus Esconde 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 É uma cópia! É uma cópia! Esconde Ah, não tô acreditando, velho Esconde, filhote Pelo amor de Deus Esconde, Esparta Ah, é sério isso, velho? Esconde Não, né? Não, é adulto Eles vão colocar o Spartan Sim Falei pra ele se esconder, velho Fica mandando local Eu já mandei já Eita, nós Conde, pelo amor de Deus Cadê? Não fica tanto aí não, cara Agora já era, filho Ó Já grudei um aqui Vai, vai, vai Mete porrada Não, não Morde não, morde não Grudei um, grudei um Ai, você me mordeu Foi mal Eu vou morrer Grudei um Eu vou morrer Morrei Botei um Matou outro, matou outro Matou outro Vai, vai, vai Matou outro Eu morri, morri Morri Nossa, cara Ai, velho Que raiva, mano Que que esses caras tinham que aparecer aqui, velho Cuidado aí, mano Bom É o seguinte, gente Agora tô jogando de drill, tá Eu, o PDN E o Spartan aqui A gente vai tentar crescer esses drills aqui O PDN ganhou o sorteio Já tá full adulto já Eu tô 99% Tô 100% agora Posso dar grow Agora Só esperar ficar adulto aqui Tô 60% pra poder ficar adulto, certo É Eu já posso fazer toquinha Né Brabo pra caramba Pois é Aí a gente vai fazer É Com o botão direito do mouse, eu acho Foi o que eu li aqui, né Mas é o seguinte A gente vai ir lá pro Lago Gêmeos A gente vai se reunir lá E vai fazer a nossa toquinha lá, velho Vamos ver se isso vai dar bom ou não O PDN, cola aqui então pra nós Pô, velho Tem dois ult aqui, cara Como é? Pera aí Tá cheio de alo Tá cheio de try Tem rex aqui, mano Cola aí, velho Tem ult aqui, velho Calma Bora chegar ali e fazer a toquinha, mano É, eu tô indo Você vai achar um lugar legal pra fazer toque Eu tô correndo dos ult aqui, velho Eu tô vendo uns alo ali, ó Os ultas querem minha carinha Todos querem Carinha Ai, velho Você quer fazer churrasco comigo aqui, mano Quer fazer churrasco de drill, mano Não dá nada de carne Só parece uma galinha só É, só Só parece uma galinha Tô 90% aqui, mano Mas eu preciso beber água Eu preciso beber água Eu preciso comer Tô só te esperando Bom, seguinte Vamos tentar fazer a toquinha pra ali, velho Eu quero te bicar, boi Tô me segurando aqui pra te bicar Só tem dó O cara quer me bicar aqui Não, é Peraí, é um Peraí, tem um rex Puta mer Meu Deus do céu Dois rex Dois rex aqui, velho Eu sei, mano Que susto, cara O alo tá caçando o trike, velho Como assim ele tá Nossa Vem cá Vem cá ver essa cena aqui, velho Meu Deus Eu tô com medo aqui, velho O Esparta tem dois rex aqui do nosso lado, velho Meu Deus do céu, cara Vem ver O sex vai caçar o trike, mano O sex vai caçar o trike E o zalo tá caçando o trike aqui também Ó, o rex já tá correndo já O rex já tá ameaçando o zalo já Eita, não Peraí, peraí Ele viu a gente, meu Deus do céu Quem viu a gente, mano O alo Fica quieto Corre, corre, corre O alo Tá vindo mesmo? Tá, tá, é sério Meu Deus do céu Corre, Berg O alo De vômito de bebê Não, nós gibra ele, pô Se ele vir Ih, o carno O carno não tem como gibra, não Corre, Berg Entra dentro da mortinha Fica deitado Recupera essa mina E vamos trollar esse carno aqui, velho Vamos fazer a toquinha Bem no meio deles, tá ligado? O giro dele é horrível correndo, velho Na hora que ele for pegar A gente gira pra um lado, beleza? Tá Peraí O Esparta tem que tá aqui Pra ver isso, mano Bora lá, PDN Calma, calma, calma Essa mina Ela recupera rapidinho até Eu precisava era beber água, velho Vem aqui, beber água Daqui a pouco nós já falecemos aqui O empaque também é legalzinho Bora, bora, bora Corre, corre Vamos trollar Quer trollar quem? O carno ou o... Eu quero assistir pra primeira treta Ah lá, já tão brigando já Acho que eles vão caçar Peraí, são dois Rex Tem dois... Não, mas tem os dois Rex aqui atrás, ó São dois... Peraí, peraí, peraí Vai ter treta de Rex contra Rex mesmo? Não, são alo, pô Ah, é alo ali? É Olha lá, os Rex Acho que vai pegar um tri... Vamos subir em cima da montanha E assistir, velho Igual aquele outro fez aquele dia Não, mano Peraí, cara Ah, o Rex tá no bot na minha frente Mano, vamos tentar fazer A toquinha aqui, ó O Rex tá nervoso Ai Ai, o carno Boica, o carno quase me pegou, velho Ai, ai, ai O Rex, meu Deus Corre, mano O Rex me pegou também Mano, é tudo contra eu, velho Ah, nem Vai, ô trouxa Vai Tenta me pegar de novo Se você não te deu um bicudão Pua O Rex, mano, que é nervoso, velho Eita, porra Peraí, calma Olha, ele tá vindo pra cá Ai, mano Eu vou... Socorro Dibrei Dibrei Ronaldinho Gaúcho Dibrei Ronaldinho Gaúcho Cuidado, ó Ele tá indo na sua direção aí Como é que faz... Como é que faz... É... Toquinha, velho Ai, meu senhor Botão... Botão... Botão direito Ai, tem ela aqui Ai, meu Deus Ele errou e eu travei na árvore Ele vai te pegar? Ai, meu Deus Corre, corre Eu vou ficar ele Eu tô correndo, cara Ele tá vindo Que mentira Ah, mano Como é que ele me acertou, cara Nossa, que mentira Você é horrível Isso é muito... Ai, eu travei na árvore, cara Ah, não, foi Que é até horroroso, velho Eu vou trollar aqui o Rex Ai, cara Que raiva, velho Que raiva Bom, né, galera Mas o vídeo de hoje foi esse, certo? O que a gente queria era fazer a família Giga Mas infelizmente não deu certo Mas nós vamos ter outras oportunidades Beleza? É... Se vocês gostaram Deixem seu like, certo? Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito, tá? Compartilhem com os seus amigos E lembrem-se de ativar o sininho de notificação Tá? Porque o YouTube às vezes dá uma trolladinha nesse sininho E tudo mais e tal Então, pra vocês sempre receberem as notificações aí Dos novos vídeos, beleza? Se você ainda não é inscrito lá no canal do PDM Se inscreva, o link vai estar aqui na descrição O do Spartan também Se você ainda não é inscrito Se inscreva lá, certo? Pra vocês sempre estarem acompanhando a gente Então, é isso aí O vídeo de hoje foi esse daqui Eu espero que vocês gostem Fui! Fui! Fui!